Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Fly com mais vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como ativar a conta Super Administrador no seu Windows 7 Primeiramente eu queria que você se inscrevesse no meu canal pra ficar por dentro de todas as novidades tecnológicas E você vai, com certeza nesse canal, você vai aprender várias coisas legais Primeiramente pra ativar a sua conta Super Administrador no Windows Você vem aqui no menu iniciar e escreve aqui CMD Vem aqui em CMD, clica com o botão direito em cima dele e clica em executar como administrador Você vai na descrição desse vídeo e você vai ver o código que você vai utilizar para ativar a sua conta Super Administrador Você vai copiar o código que vai estar na descrição desse vídeo Vai vir aqui no CMD, clica com o botão direito e colar E vai colar esse código aqui e vai dar um entre Dando um entre, eu aconselho que você reinicie seu computador E vai ter mais um usuário E o nome desse usuário vai ser administrador E você vai entrar na conta desse usuário e você vai entrar como Super Administrador E você vai poder fazer qualquer modificação no seu sistema operacional Agora, se você quiser desativar o Super Administrador, a conta Super Administrador Você vai utilizar esse mesmo código, mas só que trocando o ES por NO E clicando em ENTRE e reiniciando seu computador E a conta de usuário administrador A conta Super Administrador não vai aparecer quando você reiniciar o seu PC Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar em gostei que isso vai me ajudar demais E vai ajudar o canal a crescer ainda mais Então é isso, um feliz ano novo Falou pessoal